Encerrada a Copa do Mundo, acabou a temporada realmente do futebol no Brasil. Por outro lado, as notícias não param, né? O Juventus tem duas notícias interessantes, nós vamos falar sobre elas hoje aqui. Amigos do Manto Juventino, vocês sabem que nossos focos aqui no canal são o Juventus e as camisas de futebol do Juventus. E duas notícias importantes que têm tudo a ver com nossos focos de interesse acabaram de ser divulgadas essa semana. O Juventus tem um novo patrocinador e um novo fornecedor de material esportivo, então vamos falar sobre isso aqui hoje rapidamente. O fornecedor de material esportivo do clube, como todo mundo sabe, era a Superbola. A gente vinha falando que esse contrato estava prestes a se acabar e que não tinha notícia sobre renovação e de fato não foi renovado. A capa, ela assume como o novo fornecedor de material esportivo do Juventus. A capa é uma empresa italiana, uma empresa fundada na cidade de Turim. E aí a gente encontra um laço interessante, né? Que o Juventus, ele herda, ele recebe o nome da Juventus de Turim e traz as cores do Torino. Então tem uma ligação bem legal, bem forte com essa marca italiana. E ela vem ao clube com um contrato de três anos de duração, com a expectativa de fazer o uniforme do Centenário, que vai ficar sob a responsabilidade dessa empresa, da capa. A promessa é de que para esse ano agora o uniforme seja bem clássico, seja um uniforme que resgate as tradições do clube. Vamos ver como é que vai ser. A capa atualmente no Brasil vem fornecendo no Vasco da Gama, portuguesa carioca. O Guarani de Campinas também é capa. Também é capa o Grêmio Prudente. São clubes bem variados, desde clubes grandes até clubes menores. E outro clube que passa a ser fornecido também pela capa para o ano que vem, o Bangu, inclusive o uniforme do Bangu, foi lançado oficialmente ontem dia 22, lá no Rio de Janeiro. A gente coloca aqui na edição também uma foto para você ter uma ideia de como poderá vir a ser o uniforme do Juventus com base no que a capa preparou para o Bangu também. Contrato de três temporadas e a capa substitui a Superbola que forneceu o uniforme do Juventus de 2015 até hoje com alguns hiatos, alguns períodos em que o uniforme não foi fornecido por ela. Mas praticamente desde 2015 a gente tem essa marca bem presente aqui na Moca. A outra notícia importante relacionada ao Juventus e relacionada ao nosso interesse, que é camisa de futebol também, saiu na máquina do esporte. O Poder Esportes Bet, um site de apostas, é o novo patrocinador master do clube, substituindo a São Cristóvão Saúde, que vinha patrocinando a camisa do Juventus desde 2017. Aliás, é o patrocinador mais longevo, mais duradouro que o Juventus já teve. Bom, o Poder Esportes Bet, ele chega com uma proposta ousada. Ele promete que os ingressos do Juventus terão o QR Code, que poderá ser utilizado para fazer apostas no site e que também uma parte dessas apostas será revertida ao Juventus. Interessante a ideia, mas a gente sabe aí que nós temos então essa marca nova, que é uma marca entrante nesse negócio, nesse segmento de sites de apostas, que hoje em dia vem dominando os patrocínios. Hoje em dia a gente vê que todos os clubes brasileiros praticamente têm um site de apostas patrocinando alguma coisa, né? Muita gente não gosta, muita gente torce o nariz, mas a verdade é que nós teremos um site de apostas, o Poder Esportes Bet, patrocinando a camisa do Juventus. É isso aí então. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos se você gostou, do nosso conteúdo. A gente se vê na próxima semana. E antes de terminar esse vídeo, é claro, eu desejo para você um Feliz Natal, com muita paz, muita alegria e muitos presentes, que você ganhe a camisa do Juventus que você merece. Se você é um juventino que sofreu, que lutou, que torceu esse ano de 2022. Semana que vem a gente volta. Tchau.